Música Querecemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós já passamos a metade da quaresma. Estamos já nos aproximando da conclusão do tempo da quaresma que será na quinta-feira santa à tarde. Mas nesse próximo domingo, a igreja nos dá um ar de quem está chegando o tempo da Páscoa. De quem esse tempo de penitência, de conversão, tem esse olhar para o futuro e olha um olhar que se alegra ao ver a certeza de que a nossa morte foi vencida, a vida venceu, a morte. De tal maneira que em Cristo ressuscitado, nós anunciamos e temos uma vida nova para todos. Nesse próximo domingo, é chamado Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, que na verdade, crescemos irmãos e irmãs, inclusive a própria liturgia da igreja permite algumas flores mais sóbrias e também a cor rosácea para os paramentos, se amenizando um pouco a cor roxa de todos esses dias de quaresma. Lembrando que nós vamos nos aproximando. Não somos chamados a continuar a mesma espiritudade da quaresma, de conversão, de penitência, de oração. Como eu lembrava bem na quarta-feira de cinzas, oração, jejum e esmola, mas ao mesmo tempo, vemos que esses passos vão sendo dados. Nessa época, muitos já se confessaram, muitos já deram alguns passos de conversão, já tiveram essa iluminação na própria vida, enxergaram realmente essa presença de Deus na própria história, no dia a dia e no meio de tantos pecados, erros, tantas perseguições e problemas, tem esse alento de que o Senhor está no meio de nós, que é a nossa vida e a nossa salvação. Por isso, no meio dessa caminhada quaresmal e penitencial de conversão, o Domingo Letari é um dia de você recordar, alegrai-vos, o Senhor está perto. Alegrai-vos, se alegre no Senhor. Ou seja, é um jeito de continuar a nos estimular para que nós possamos ver que estamos chegando já naquilo que é o nosso ponto de recomeço da própria vida, que é a Páscoa do Senhor, e que nós somos chamados a não desanimar de continuar a nossa vida de conversão. Então, o Domingo Letari não é um domingo que é assim para arrefecer e deixar para trás o tempo de penitência, mas para estimular a continuar caminhando, vislumbre a frente, olhe a frente que está chegando a Páscoa, chegando a Páscoa do Senhor, e que nós somos chamados a fazer essa experiência do amor de Deus e continuar anunciando a grande boa notícia, o querigma da salvação. E que dessa forma nós somos chamados a estar com o coração preparado, com a vida preparada, para que o encontro com o Senhor, a celebração pascal, realmente nos motive a sermos aqueles que uma explosão de alegria possa contagiar a todos que andam cansados, desanimados, nessa sociedade carente, violenta, cheia de complicações e problemas, mas que nós temos uma notícia, que nós passamos sempre pelos mesmos problemas, desemprego, falta de salário, às vezes questões de saúde, tantas questões que existem, mas nós temos justamente a experiência de que no Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado, presente no meio de nós, nós temos a vida. Que embora celebramos todo esse tempo penitencial, mas nós sabemos que Jesus está vivo e ressuscitado, por isso nós recebemos a absorvição de nossos pecados, por isso nós caminhamos, mas o tempo de penitência é para nós, para que nós saibamos acolher ainda mais o Senhor que veio ressuscitado, morado em nossa vida, e não anunciar que a morte é vencida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, aproveitemos o Domingo Letari, para ainda mais nos entusiasmar nessa caminhada quaresmal, para continuarmos ainda com ânimo renovado, a nossa caminhada de conversão, de penitência, chegarmos renovados à Páscoa do Senhor, e dessa forma, renovando as nossas vidas, também possamos, consequentemente, renovar o mundo. Que o Deus Todo-Poderoso, que nos chamou à vida, e a encontrar com o ressuscitado, abençoe e guarde a todos, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.